Quais as diferentes formas que existem em francês para você falar um casal? Você também quer saber? Então venha comigo! Olá, tudo bem? Meu nome é Abed e eu sou o idealizador do curso francês simplificado. Neste vídeo a gente vai aprender as diferentes formas que existem em francês para a gente falar um casal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que toda segunda-feira, às 19h, eu dou aula aqui ao vivo. Por isso, eu vou te convidar aí para você se inscrever no canal, apertar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui e também para tornar o nosso conteúdo um pouco mais relevante, tá bom? Se inscreva no canal que eu ficarei muito feliz por isso. Muito bem! Quais as diferentes formas que existem em francês para a gente falar um casal? A forma mais conhecida que eu diria é você falar um cúple. Um cúple significa um casal, entendeu? Por exemplo, eu posso falar Je vais visiter um cúple de mim. Je repete. Je vais visiter um cúple de mim. Eu vou visitar um casal de amigos, entendeu? Então, um cúple significa um casal. Só que não é a única forma para você se referir a um casal. Uma outra forma que você pode usar também é falar Le conjoint. Le conjoint. É? A palavra é um pouco difícil de pronunciar. Significa os cônjuges. Será que eu pronunciei bem? Os cônjuges. É isso aí. Le conjoint. Entendeu? Le conjoint também significa os cônjuges. E uma terceira forma também para você falar um casal em francês É você falar Les é poux. Aqui eu estou fazendo liaison. O le. O artigo definido plural termina com s. E o nome casal, é poux, está começando com e. Então, eu leio o s do artigo e o e do substantivo é poux. Por isso, eu estou falando les é poux. Essa regra se chama liaison. Les é poux também significa os casados. É isso aí que a gente pode traduzir. Significa o casal. Ça va? Les é poux. Isso é a terceira forma para você se referir a um casal. Uma outra forma também mais conhecida é você falar os casados. Os casados, literalmente, les mariés. Les mariés significa os casados. Muito bem. Agora fica a pergunta. E como é que fala marido, esposo? Não é? Muito bem. Então, vamos começar pelo marido e depois terminamos com o esposo. Eita. Que confusão. Então, vamos começar pelo marido e depois terminamos pela esposa. Marido. Diferentes formas para você falar marido. Você pode falar le mari. O marido. Par exemplo, le mari de ma soeur s'appelle Franci. Je repete. Le mari de ma soeur s'appelle Franci. O marido da minha. Irmã se chama Franci. Entendeu? Então, mari significa marido. Uma outra forma para você também falar marido é você falar epu. Olha só. Quando eu falo les epus, significa os casados. O casal. Mas quando eu falo no singular, le pu, significa o esposo. Aqui é um pouco mais formal. Le pu. Significa o esposo. Se você não quiser falar le pu, você também pode chamar le conjoint. Quer dizer, o cônjuge. Eu acho que essa palavra eu estou conseguindo pronunciar, né? O cônjuge. Le conjoint. Tá bom? E também você pode falar simplesmente l'homme. O homem. Tá bom? Muito bem. Agora, quais as diferentes formas de você falar a esposa? A forma mais popular é você falar la femme. A mulher. Em português, a gente pode traduzir no pé da letra. La femme. A mulher. Uma outra forma mais como pode falar sofisticada é você falar epus. Significa esposa. Você conseguiu aí fazer a correlação epu, esposo, epuse, esposa. Epu, epuse. Esposo, esposa. Muito bem. Então, epuse significa esposa. Por exemplo, l'épouse de Jean se appelle Marie. Uma outra forma também para você falar uma esposa, você pode falar la conjointe. Quer dizer, a cônjuge. Mais uma vez, le conjoint, o cônjuge. La conjointe, a cônjuge. É isso, né? E para concluir o nosso vídeo, para você falar eu sou casado ou eu sou casada. Preste atenção. Se você é homem, você fala je suis marié. Significa eu sou casado. E se você é casada, uma mulher, você pode falar je suis marié. Preste atenção. Na minha pronúncia, não existe diferença. Porém, existe uma diferença na escrita. Casada tem dois e. Você entendeu? Porém, casado é apenas um e com acento agudo. Je suis marié, o homem. Je suis marié, uma mulher. E se você é solteira? Je suis célibataire, tá bom? Então, você vai colocar no comentário do estado civil. Tu é marié ou tu é célibataire? Salut! Tchau.